Olá você que assiste aqui as nossas produções os nossos vídeos aqui no nosso canal hoje a gente vai bater um papo aqui sobre prestação de contas e quem a gente recebe hoje aqui para falar sobre esse assunto é a contadora Valesca Rodrigues Valesca bem-vinda ao nosso bate-papo obrigada bom dia a todos eu quem agradeço o convite será um prazer bater esse papo sobre prestação de contas para começo de conversa Valesca quais são os elementos que compõem uma prestação de contas então para uma prestação de contas são todos os elementos que envolvem de fato um fato digamos assim né então o que que acontece todos os documentos fiscais não fiscais que estejam envolvidos na prestação desse serviço né ou dessa venda a depender do que seja o que esteja se prestando conta mas são basicamente os documentos de entradas e saídas ou seja todas as despesas pagas ou custos pagos e todas as receitas atribuídas durante o decorrer dessa prestação certo é a gente pode ser específico todas as notas de compras todas as notas de vendas todos os recibos de serviços prestados todas as notas ou cupons de aquisições de materiais entendeu então basicamente é tudo que vai ter desembolso que vai ter entrada relação ao recurso executado naquela prestação de serviço quando a gente fala de de convênios de contratos com entes públicos é a gente admite se recibo em que situações você já citou uma um exemplo aí de prestação de serviço mas isso é comum é aceitável não é recomendável sim o que a gente tem que levar em consideração é digamos que eu tô com um convênio e vou precisar da sua prestação de serviço certo qual serviço que você vai me emprestar então dependendo desse serviço que você vai me emprestar a gente precisa ir para a legislação municipal esse serviço no nosso município é exigido a emissão de nota fiscal sim se sim você você vai emprestar serviço como pessoa física como pessoa jurídica se é pessoa física você pode emitir uma nota fiscal avulsa se o seu serviço exigir que você tenha que ter documento fiscal se não você vai iremos fazer um recibo dessa prestação de serviço o fato de ter nota fiscal de recibo não queira dizer que vai ter imposto contribuições em cargos reais sobre ele certo pela legislação no geral toda a prestação de serviço tem ou a reter aqui eu por exemplo sou uma associação estou tomando seu serviço eu tenho a obrigação de reter a contribuição previdenciário que a gente chama de INSS sobretudo em qualquer serviço prestado em relação ao imposto de renda mesma coisa só que existe uma tabela para isso a depender do valor é que a gente vai saber se vai ter ou se não vai ter a depender do serviço é que a gente vai saber se vai ter que emitir nota ou se vai pode ser um recibo comum certo então é existe uma série de particularidades a gente sabe que somos regido por várias normas né uma legislação bem bem ampla bem abrangente então a gente gente precisa ver o fato a gente precisa ver exatamente qual é o serviço porque cada um com suas peculiaridades tá certo ficou claro ficou muito bem explicado então nesse caso aí é cada associação cada cooperativa precisa ver com seu contador seu com sua contadora a cada serviço a cada dependendo da relação municipal né exatamente né é isso o que acontece muito assim pela experiência normalmente quando chega ao contador o fato já existiu então chega a prestação de conta um recibozinho simples mas de um serviço que precisaria ter uma nota fiscal digamos né é que é que se pode fazer já passou tem como emitir nota não tem mas vamos resguardar das obrigações tributárias e fiscais em relação a esse serviço porque se tiver uma fiscalização o que é muito remoto em relação à associação mas por exemplo se é um convênio vai ser auditado vai para tribunal de contas então vamos deixar pelo menos coberto com as demais obrigações em relação àquele serviço prestado certo o fato de ter lá um recibo simples ah mas só foi um recibo não foi nota mas existem as obrigações as contribuições que são separadas sobre aquele serviço serviço então tudo isso precisa tá bem amarrado né digamos assim em relação às informações desculpa temos que uma associação é tá executando um projeto e ela precisou de um serviço o serviço foi lá foi feito aí conferiu no campo tá tudo certinho pronto agora para pagar quer que a associação deve observar chegou a hora de pagar para não ficar enrolada associação vai pagar o fornecedor ou a pessoa prestou serviço e aí o que é que precisa ser observado de material de mercadoria por exemplo é verificar a nota fiscal dessa aquisição né os itens básicos primeiro se está correto os dados do destinatário no caso da associação da cooperativa nome CNPJ inscrição estadual se for o caso no caso de cooperativas né associação não tem inscrição estadual é isento dela não tem não tem obrigatoriedade mas pelo menos os dados os cadastrais básicos precisam estar ok outra coisa que você vai verificar é a descrição dos produtos né quantidade valor se são produtos que sofreram algum tipo de imposto na fonte de retenção de CMS algum desse tipo são para são basicamente esses itens tá para você confrontar o valor que você fez digamos no pedido se está exatamente uma nota fiscal para que você possa emitir o cheque ou o recurso para o pagamento deste então basicamente os dados cadastrais da entidade a qual está sendo emitida a nota ou recibo no caso de prestação de serviço né ou recibo nota fiscal avulsa de prestação de serviço então basicamente isso em relação à aquisição de mercadoria tá em relação à prestação de serviço se for de pessoa jurídica ele vai te fornecer uma nota de serviço então nessa nota também precisa estar atento os dados cadastrais da entidade ao serviço prestado e na maioria das vezes o serviço prestado sempre sofre retenção como falei anteriormente ou de INSS previdência social ou de imposto de renda que também precisam estar descritos na nota caso tenha sofram a retenção tá bom e o nome de quem prestou o serviço se for no caso de serviço física o valor do serviço o valor líquido a ser pago que é exatamente o valor que você vai desembolsar para esse pagamento então são essas observações precisam estar em conformidade com o serviço com aquisição Valesca e me diz aí qual a melhor forma de organizar os documentos para uma prestação de contas as associações né geralmente adquirem várias vários é papelaria para poder fazer a organização para trazer para passar arquivo então qual a melhor forma de organizar é tem uma ordem também de colocar os documentos sim sim no mínimo uma ordem cronológica né dos outros dos ocorridos dos fatos em relação a organização física mesmo estética isso é muito de cada um mas se você segue uma ordem cronológica já é uma excelente prestação de contas já uma excelente apresentação dos documentos para prestação de contas o que pouco acontece às vezes é feito uma pastinha joga tudo do mês dentro e vem daquele jeito é que a gente tem que fazer em ordem cronológica alguns já conseguem é que você faça separadamente inclusive digamos desembolso em caixa que a gente chama que é espécie em dinheiro então tá aqui o movimento caixa tudo que foi pago com dinheiro em ordem cronológica de 1 a 31 de cada mês ou 30 e existe quem consiga controlar também a parte bancária ou seja você separar todos os desembolsos feitos através de conta corrente de banco de emissão de cheque e etc o que é que é feito você emite o extrato de 1 a 30 de cada mês ou 31 se for o caso do banco e relação e junto a esse extrato você vai colocar todos os recibos de pagamentos ou recebimentos através de banco tá então excelente quem consegue fazer essa 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 separação de quem raramente se paga se existe desembolso com caixa na maioria das vezes para projeto é mais difícil né é sempre mais com cheque mas existe a emissão de cheque para deixar ali um fundo fixo digamos para que você possa pagar algumas coisinhas que não precisa ser emitido cheque então há quem consiga controlar o que é em espécie o que é em banco tá então colocando isso separadamente em ordem cronológica em pastinha z ou uma pasta para cada uma desses dessas fontes de recurso perfeito é uma excelente posição de conta há quem também consiga separar a parte de de pessoal de folha de pagamento para quando tem no caso de existir né a quem consiga também é colocar separadamente tudo que envolve só a folha de pagamento porque são documentos que precisam ser guardados com mais seriedade por mais tempo né ainda ainda existe tem que guardar o papel física mas tá quase acabando mas de toda forma lógica e qualquer tipo de arquivo é ótimo um tempo específico para guardar essas essas comprovações de pagamento de de folha de pessoal sim sim é em relação aos demais pagamentos impostos por exemplo normal é que não sejam encargos e contribuições de folha são cinco anos a prescrição é INSS FGTS são 30 anos só né por enquanto mas como já está já está tudo na era digital o que que acontece eu acho que daqui a uns 10 anos já não há mais necessidade porque tipo já existe carteira digital né a carteira de trabalho a física já deixou desistir quem tem guarda sua mas daqui para frente é tudo na digital então daqui a 10 anos todos os registros já vão estar lá então não há mais necessidade de estar aguardando aquela documentação física se diziam 30 anos porque normalmente era o tempo mínimo para aposentadoria então se chegasse no INSS no caso de previdência e não tivesse lá todas as suas informações você teria como prová-las que foram feitas há mais de 30 anos ou é por essa função uma coisa comum é nas associações cooperativas é às vezes as pessoas agirem como agem na sua vida pessoal no seu controle pessoal nisso algumas pessoas acabam pagando coisas e não pega nota fiscal na hora deixa eu paguei com meu dinheiro isso também para o próprio dinheiro que consequências isso pode trazer então inúmeras porque na verdade se for para uma prestação de conta isso não tem não tem comprovação jurídica não tem comprovação administrativa não tem comprovação contábil não tem nada porque é o que você falou e o que você fez então para a contabilidade para para o documento enfim ter validade para o serviço a prestação enfim ter validade precisa de um documento físico ainda não mesmo que seja eletrônico mas precisa de um registro precisa se entender que existiu o fato gerador daquilo ali então é muito comum como você falou que isso aconteça que às vezes a gente leva como vai no mercado compra uma coisinha não precisa não não deixa para lá não pega e a mesma coisa termina levando esse hábito para dentro da associação e para a prestação de conta fica sem respaldo nenhum infelizmente porque você pode criar dizer que faz ou não mas se for uma conta uma prestação que seja auditada isso não vai ter validade realmente não vai ter vai ser só o que ele disse que o que a pessoa disse que aconteceu com o que realmente não tem não tem como provar então por mais que você paga e compre ali uma garrafinha de água mineral que precisou peça nota fiscal o cupom fiscal daquilo ali porque precisa de fato ter o registro do fato gerador tem algumas situações que são bastante interessantes assim né e que só com o tempo a gente atuando nos projetos a gente consegue perceber a o tamanho a importância que é isso outro dia uma colega estava preocupada porque ela ela trabalha para uma associação e recebeu fez uma retirada de dinheiro para poder pagar um serviço se eu não me engano e na hora de pagar esse serviço alguém deu um desconto lá e acabou registrando com desconto ou seja deu uma diferença do que ela tirou no banco o que foi pagar nesse caso aí qual a recomendação que é que se pode fazer ela pagou menos do que tirou lá do banco o que acontece esse documento no qual ela pagou por isso a importância também do documento fiscal porque digamos você adquiriu lá esse produto era sem ela lhe deu um desconto de 10% a vista e pagou 90 o próprio documento fiscal retrata isso valor do produto sem desconto a vista 10% valor total a pagar 90 tá ótimo tá cobertada é só fazer o estorno da devolução do diferença do valor sacado né digamos então é tudo tá vendo a importância do documento ainda né então tem que ter não adianta a comprovação do fato gerador não adianta a sua palavra por mais que né não é por por questão de de desconfiança ou de falta disso é porque juridicamente contabilmente o que fala é o papel ainda o papel não é o fato que hoje também pode ser eletrônico né a nota maioria das notas mas de toda forma é o registro então não tem não tem não tem como não ser com o registro do do documento nesse caso o depósito a devolução na conta do valor exato da diferença no caso como você estou exemplo era sem teve um desconto de 10 então os 10 reais devolvidos para a conta resolve 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 devolução né referente a desconto na aquisição nenhum problema pronto a uma outra questão muito essa muito mais interessante que uma colega me contou assim como que eu comecei a atuar nos projetos era de que com certa feita ela ficou bastante tempo procurando a diferença num projeto que era de mais de um milhão de reais é a diferença de 15 centavos tem que ter essa preocupação tão grande até com 15 centavos num projeto que é muito mais amplo tem que ter tem que ter porque assim números é exato né não adianta você dizer que a falta 15 centavos esses 15 centavos vai estar em algum lugar às vezes até no lançamento da prestação se passou no valor ou na entrada ou na saída mas tem que ter porque dois e dois tem que ser quatro o tempo inteiro para contabilidade não existe 0,01 centavo a menos tá tem que ter a precisão dos números dos fatos né tudo bem que às vezes 0,01 centavo 0,02 às vezes até na cobrança de um boleto do banco que é um centavos o banco possa um centavos a menos ou dois ou três acontece tá são justificáveis justamente isso mas eles precisam ser identificados entendeu onde foi por mais que dê essa diferença mas a gente precisa descobrir onde é que tá e por qual for o motivo de ter dado essa diferença de 15 centavos e é justamente a escrituração contábil consegue enxergar isso porque a gente usa a conciliação o que é a conciliação a gente faz conciliação de contas ou seja o encontro delas é você analisar e registro por registro o que entrou e que saiu o que entrou e saiu conferindo os saldos e assim que a gente descobre a diferença através da conciliação e essa diferença quando é descoberta então precisa ser resolvida se fosse num caso desse que teve um desconto em determinado lugar mas não foi colocado então precisa ser devolvido exatamente às vezes até na cobrança foi pagar e deu o troco errado você não percebeu só percebeu depois que já chegou lá não vou voltar lá por causa dos 15 centavos mas tudo bem tem que saber de onde foi a diferença dos 15 centavos entendeu ou de qualquer outro valor que seja um dos 15 centavos assim é muito raro de não acontecer muito bem algo simples pequenininho mas que precisa estar ajustado não existe nem o mais a diferença exato Valesca quando se fala de impostos tem as contadores e contadoras demonstram uma preocupação muito grande com pagamento de impostos em dia né quais são os cuidados que as associações têm que ter nesse sentido e quais são os riscos que elas correm caso não não cumpram isso direitinho certo vamos lá essa pergunta dá um dia de de conversa sabia mesmo é só existe a preocupação em relação aos prazos justamente porque a maioria das associações cooperativas trabalham com convênios e esses normalmente tem recurso na maioria das vezes recurso público né e precisam estar em dia então sempre está existindo a emissão das certidões negativas que o que negativa realmente é você estar de plente é você não estar devendo ao fisco certo mas o que acontece é pelo menos acho que a gente acompanha a gente dá um calendário dessas obrigações então é você se ater sempre aquelas mesmas datas mensalmente tá é uma forma de você conseguir estar sempre em dia digamos assim então sempre são datas fixas elas nunca mudam o que é que alteram nelas por exemplo se o dia do vencimento cai no sábado aí antecipa a sexta se o vencimento cai no domingo antecipa também a sexta então basicamente é isso agora qual é o perigo não pode pagar na segunda como acontece geralmente com os boletos não em relação aos impostos aos tributos é diferente o entendimento o único que cai no sábado você pode pagar na segunda é o simples nacional mas aí que não é a realidade de nenhuma associação né então os outros são sempre antecipados se cair aos finais de semana em dias não úteis então eles são sempre antecipados essa é a sua atenção que tem que ter e qual é um outro grande problema em relação grande problema não não vamos dar essa dimensão toda mas que não deva existir em relação a algumas contribuições por exemplo aos que têm empregados registrados que sofrem a retenção na fonte do imposto de renda por exemplo ou do INSS você retendo o seu empregado para que você é responsável pelo recolhimento desse então o que você retendo o seu empregado deve ser pago em dia certo? porque você não pode se apropriar de uma coisa que não é sua a retenção foi do empregado e precisa ser pago em dia mas esquecer do dia não há problema o problema é deixar de pagar você pode atrasar entendeu? você pode ter se passado ou no dia estava sem o recurso ou estava sem a folha de cheque quando acontece muito o que acontece quando existe mudança de presidente que daqui que você pela burocracia do registro de ter que atualizar na conta bancária ou quem é o responsável agora e tal pode acontecer disso atrasar mas aí o quanto antes puder ser pago deve ser pago hoje as cobranças estão mais rápidas em dois meses a Receita Federal já está cobrando antigamente demorava bastante e eu penso que a tendência é ser mais rápido ainda cada dia mais já que está tudo muito informatizado as informações muito cruzadas você falou de mudança de presidente de diretoria quando tem esses processos geralmente leva-se um tempo grande no banco cartório o que leva o que leva também a gerar esse tipo de atraso que você citou aí tem como as associações se antecipar se antever a essa situação e sei lá de algum modo aliviar essa demora esse tempo ou não tem jeito eu penso que sim porque normalmente a maioria das vezes pelo que eu convivencio existe deixar para fazer quando já está próximo quando já não tem mais prazo digamos assim porque já está lá na última eleição e está lá no estatuto pré-determinado qual é o tempo dessa diretoria então é se antever a realização da próxima assembleia justamente para que se não fique um espaço muito longo entre um e outro até o registro porque cartório não tem prazo eles infelizmente não dão muito raramente se consegue um prazo de 15 dias digamos assim o registro da ata então é deixar realmente organizada o edital de convocação já pronto com antecedência já divulgado já publicado com antecedência para que se realize de fato quando do fim do outro mandato já diminui tem alguns que conseguem com muita agilidade inclusive porque não retardam a próxima eleição mas é estar atento a isso as datas e realizar o quanto antes Alessica na sua experiência que você tem no trabalho com associações cooperativas quais são aqueles problemas mais recorrentes aquelas coisas que mais acontecem e que não deviam de modo algum acontecer olha o que acontece muito em relação aos recibos simples como teve em um dos seus questionamentos e a falta realmente da comprovação legal digamos assim fiscal do documento do que ocorreu da aquisição ou da prestação de serviço isso acontece com bastante frequência uma outra é o que eu acabei de citar em relação às assembleias o atraso do registro de atas de realizar a própria assembleia não só de eleição de nova diretoria como as demais que são obrigatórias de balanço prestação de contas e etc o que vem a acontecer são as mais recorrentes mas assim diante das últimas que a gente tem acompanhado em relação a convênios principalmente até que estão bacanas estão ótimas o trabalho está bem interessante olha aí então boa notícia as associações nosso povo evoluindo gerindo vem o recurso pelo menos na prestação de contas fazendo o trabalho de casa de casa agora sim em relação a trazer os documentos para a prestação a gente também tem um problema com isso tem uma certa dificuldade de chegar em tempo hábil porque assim na maioria das vezes eles têm muito medo desses documentos assim do extravio dele do ter problema né como a gente é o medo que se tem em relação a prestação de conta porque é um medo justificável né como? é um medo justificável um medo justificável sim justificável mas assim pra gente é tão comum esse vai e vem de documentos para a escrituração contábil que até que eles consigam se sentir seguros e confortáveis em trazer leva um certo tempo certo? leva mesmo assim ah mas a pastinha não sei o que porque é isso não se preocupe a gente não vai escravear a sua pastinha a gente vai devolvê-la bonitinha talvez até mais arrumadinha do que do que trouxeram mas existe uma certa resistência em relação a isso eles têm um certo medo de que se né diz que se perca de que se saia da ordem que já tá ali daquela coisa mas mas aos poucos tem melhorado bastante tá tá muito interessante o trabalho que vem sendo feito por trás de tudo isso né Alisca com o passar do tempo as associações têm acessado mais recursos têm lidado mais com a gestão de projetos você acha que isso de certo modo contribui para o crescimento da comunidade de entender a importância da da gestão dos cuidados contábeis sim sim eu tiro pela experiência que eu recebo que eu recebo aqui né raramente a gente recebia o presidente da associação ou tesoureiro para qualquer tipo de conversa mesmo em relação a contabilidade em relação às obrigações de lá pra cá de cá pra lá da associação com o FISC etc e hoje não eu percebo que existe um interesse em descobrir em aprender né em saber o porquê disso tem que funcionar assim sem sombra de dúvida tem levado demais informação e conhecimento para as comunidades demais mesmo eles questionam questionam mais bem mais né há os que há os que não lógico como em qualquer situação mas sem sombra de dúvida está existindo está existindo assim um maior entendimento uma maior correlação em relação às informações e à importância delas sem dúvida Valesca para chegar aqui ao fim do nosso Pato Papo deles aí dá algumas algumas dicas assim que são muito importantes na sua opinião quando você recebe os clientes aí para orientar os clientes da associação que dicas é que você deixa para a turma fazer uma organização contábil bonitinha tudo certinho e que depois vá proteger a associação ah sim a gente consegue ter aqui um diálogo bem bacana mas o que eu consigo é o que eu tento passar para eles assim é da importância de estar realmente na gestão de associação porque é preciso ver como um todo né normalmente eles atribuem assim aquela responsabilidade de presidente e acha que a culpa o peso está só nas costas dele mas não precisa se interagir com toda uma diretoria inclusive tem uma experiência bacana de uma das associações aqui que tipo vinha o presidente agora vinha o presidente agora vinha o tesoureiro agora vinha o secretário caramba eu achei aquela interação assim muito bacana eu disse poxa que negócio que está fluindo né bacana porque eles são meio que retraídos justamente por a maioria das vezes não ter o entendimento né do que é uma contabilidade do que é uma prestação de conta e só vê isso como um bicho papão né pelo fato de ter obrigação isso de marinha vou ver se tiver isso vai ter multa vai ter aquilo então não eu consigo passar a gente consegue ter uma conversa de passar pra ele que organizando não tem por que ter medo de nada então é o ponto chave é organização é você encarar aquilo ali como associação ou seja é uma outra pessoa não é você não é o presidente que é ela é uma outra entidade então você vê-la como uma pessoa que é não só pra você mas pra toda a comunidade então se você organiza os documentos se você faz aquisições compras vendas ou seja lá com tudo documentado não há o que se preocupar não há o que se preocupar levando em consideração as outras datas das obrigações que é passar pra elas o que tem de obrigações dela para com o fisco e do fisco para com ela e seguir aquele cronograma então termina deixando de ser um bicho de sete cabeças como chega aqui às vezes assustada porque tem isso não, calma o fato de ter isso é você cumprir com a declaração isso, isso, isso na data tal, tal, tal não tem mais né o que se preocupar então o que a gente tenta passar pra eles é isso porque a gente tem mesmo esse medo do fisco o medo de estar fazendo errado o tempo todo o medo de se atrasar o medo de se tiver isso vai ter uma multa impagável e não é bem assim é uma questão só de organização como tudo na vida da gente, né sabendo se organizar e planejar não há o que temer não há mesmo então com isso a gente chega ao entendimento que não há bicho papão na organização contábil na prestação de contas não há não há só precisa ter organização organizar é enviar o movimento assim que esse mês fechar pra não precisar a gente fazer o ano todo de uma vez só que é o que acontece muito ainda é terminar ah, deixa eu fechar o projeto que a gente faz mas não pode ser assim por exemplo você teve um projeto que acabou pegou dois anos pegou 2019 pegou 2020 e acabou agora em junho então a gente não pode atrasar porque 2019 é um exercício e contabilmente tem o seu prazo de obrigação 2020 é outro que terá outro prazo apesar de ser o mesmo projeto então isso ainda confunde um pouco achar que ia esperar o projeto pra fazer a prestação de conta no todo tem projetos que duram um ano e meio dois anos então a gente não pode esperar o projeto a gente tem que fechar o ano então é não deixar acumular essa prestação de conta de vários meses pra trazer de uma vez só são coisas que podem ser os meus eu aconselho de três em três meses pra que não seja também todo mês que às vezes nem tem essa movimentação todo mês então de três em três meses traz que a gente já deixa atualizado pra quando chegar ao final do ano não ter que correr pra fazer o ano todo de uma vez etc mas é basicamente só essas opções essas alternativas que ajudam que fluem bastante os serviços entre o escritório contábil e a associação e a entidade pode acontecer de ter pendências e você trazendo com prazo na hora da contabilização a gente consegue identificar olha está faltando isso, documento isso olha o extrato tá incompleta então é a hora de em vez de ser de uma vez só e sendo feito gradativamente evita de ter mais pendências e das pendências serem resolvidas a tempo do prazo da declaração da própria declaração Muito bem Valesca muito obrigado pela sua colaboração debatendo de forma de maneira tão leve um assunto que tende a preocupar as pessoas que tendem a deixar o próprio assunto pesado então agradeço muito a você pela sua colaboração aqui conosco Eu que agradeço espero poder ter ajudado ter deixado claro que a prestação de conta não é esse bicho papão todo espero que tenha ajudado mesmo em todos e que tenha bom uso das palavras e desse momento e me coloca a descrição para qualquer outra oportunidade Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva projeto do governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia executado pela CAR Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial Sousa